Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games. Aqui quem vos fala é o New e trazendo mais um vídeo espetacular de promoções fantásticas para você que está querendo adquirir um Xbox Series S de nova geração ou até mesmo um Playstation 5 com uma promoção super bacana, entre outros produtos que eu estarei mostrando para vocês neste vídeo. Lembrando que todos os links estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo caso você queira adquirir algum produto deste que eu irei mostrar neste vídeo aqui, tá legal? Antes de continuar o vídeo, quero pedir o seu super apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, desde já convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha os vídeos do canal New Games. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui uma super promoção do Xbox Series S. Ele está saindo aí por R$ 2.099, frete grátis para quem é Prime, se você ainda não é Prime, está perdendo tempo, tá legal? O link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando, frete grátis para quem é Prime, parcelamento aí sem juros, muito bacana. E pessoal, aproveita que os preços realmente estão muito legais, tá bom? Algumas pessoas sempre comentam aqui no canal, ah, eu vim em tal canto por tanto, por tanto, por tanto. Só que é o seguinte pessoal, quando vai parcelar no cartão, sobe muito, viu? Eu já vi isso, sem contar também que dependendo da localidade, você não tem um frete grátis. Então tem sempre aquelas coisas para você colocar na balança. Xbox Series S por R$ 2.099, parcelado aí sem juros e frete grátis para quem é Prime. Aproveita, link na descrição do vídeo. Está afim de adquirir outro console além do Xbox Series S? Olha, tem poucas unidades no estoque de Playstation 5 a este preço. R$ 4.749, frete grátis para quem é Prime, parcela aí sem juros. Então aproveita, eu já olhei aqui nas lojas da minha cidade, Playstation 5 está saindo a R$ 6.000. E aqui é o preço de custo, com certeza. Esse valor aqui, olha, vai embora rapidinho, hein? Então não perde tempo, são poucas unidades. Você pode estar assistindo esse vídeo posteriormente e não ter mais aí disponível. Então clica aí se você quer comprar o Playstation 5. Lembrando que esta é a versão que acompanha o leitor e já vem com o novo jogo do Horizon aí. Muito bacana, né? Então R$ 4.749. Clica aí, link na descrição do vídeo. Bom, além disso eu deixei algumas coisas separadas aqui para vocês também. Vem como, por exemplo, o jogo original Mídia Física do Infamous Second Som. Esse jogo é fantástico. Ele está saindo por R$ 39,90. 60% de desconto. O preço dele é R$ 100,00. R$ 99,90. Vale muito a pena. Se você não jogou esse jogo, eu super recomendo. O link também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, e para quem tem Xbox One, está cansado aí com as pilhas, olha aí. Bateria recarregável a R$ 29,70. 26% de desconto. Frete grátis, uma pechincha realmente. Bateria recarregável para o seu Xbox One, tá legal? Bom, deixei separado aqui também. Para quem tem Xbox 360, controle sem fio, saindo aí com 35% de desconto. A R$ 97,74. Prime, frete grátis e parcelamento aí também. Então aproveita, pessoal, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever em nosso canal. Lembrando que você pode ver esse vídeo posteriormente e não ter mais esses itens. Já ter esgotado, tá bom? Então aproveita, corre. Vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!